Hoje um casal me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu e você, no mesmo coração Não paro de pensar na nossa canção Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris aí está Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris aí está Toda a paz do nosso amor Oh 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 oh